Petróleo subindo e bolsas de valores caindo. O halving chegou, mas o Bitcoin ainda não decolou. O que está acontecendo com os mercados e o que fazer com os seus investimentos? Olá, eu sou Iris Torch, especialista em estratégia de alocação do BB e estou aqui para apresentar as nossas carteiras sugeridas. O mês de abril foi bastante agitado para o mercado financeiro. Aqui no Brasil, um dos principais temas que impactaram o mercado foi a alteração da meta fiscal para os próximos dois anos. Para 2025, a antiga expectativa de um superávit de 0,5% foi substituída por uma meta de déficit zero. E para 2026, a equipe econômica do governo substituiu a meta de superávit de 1% para 0,25%. Essa notícia pressionou as curvas de juros e elevou as taxas dos títulos de renda fixa, derrubando boa parte dos índices. Os títulos de vencimento mais longo foram os que mais sentiram, como o Mb5+, por exemplo, fechando o mês com queda de 2,91%. O CDI fechou com retorno de 0,89%. Impactadas por esse mesmo contexto, as expectativas de corte para a taxa Selic mudaram. Boa parte do mercado acredita agora em uma diminuição do ritmo de cortes, partindo para um ajuste de 25 pontos na reunião de maio, e não mais os 50 pontos, como precificado anteriormente. Para o final do ano, as expectativas também foram revisadas. O boletim Focus estima agora uma taxa de 9,5%, ao invés dos 9% que previa antes. A Bolsa de Valores brasileira também sentiu esse impacto. Encerrou abril em queda de 1,70%, aos 125.924 pontos. No ano, Ibovespa já acumula um recuo de 6,16%, e muito se deve também ao cenário externo. Observamos mais um mês de saída de capital estrangeiro da Bolsa, buscando investimentos mais seguros em tempos de incerteza. Lá fora, a renda variável não conseguiu segurar desta vez. Mesmo com o cenário monetário restritivo, as bolsas americanas estavam conseguindo manter um retorno positivo nos três primeiros meses do ano. Desta vez, não foi possível, e o S&P fechou abril com queda de 4,16%. A intensificação dos conflitos geopolíticos, que pressionaram os preços do petróleo, e a inflação resiliente nos Estados Unidos fizeram com que as expectativas em relação ao início do ciclo de cortes de juros fossem, novamente, postergadas. Pressionada, a taxa dos títulos de 10 anos do governo chegou a alcançar o patamar de 4,70%. Neste nível, o capital internacional acaba se redirecionando para esses títulos mais seguros, derrubando as bolsas globais, em especial as emergentes. Essa procura levou também a uma valorização da moeda americana. Vemos que o dólar, em relação ao real, se valorizou 3,51%, fechando em R$ 5,17. E comparado a outras moedas, a alta se manteve. O DXY, índice que reflete o comportamento do dólar em relação às principais moedas globais, teve uma valorização de 1,72% em abril. E o Bitcoin, que nos últimos meses vinha acumulando retornos expressivos, recuou mais de 14% no mês, mesmo depois do tão esperado halving. Este evento, que ocorre aproximadamente a cada 4 anos, reduz a oferta da criptomoeda, por isso espera-se uma valorização do ativo. A cada ciclo, vemos o mercado cada vez mais se antecipando ao evento. Talvez o movimento de alta tenha sido mais diluído desta vez, e com a chegada do halving, veio também a realização dos lucros. Por outro lado, boa parte do mercado especializado acredita ainda que este recuo pode ter sido apenas uma correção em uma trajetória mais ampla de alta. É bom ficar de olho. Bom, diante de todas essas informações, o que fazer com os investimentos? No início de maio, já tivemos a reunião do FED, que manteve as taxas e juros por lá, como já era esperado. E aqui no Brasil, o Copom vai decidir, no dia 8, sobre os rumos da Selic mais uma vez. Vai ter vídeo aqui no canal do BB sobre a decisão. Fica ligado! O cenário mais provável agora é de um corte de 25 pontos, o que levará a Selic para 10,5% ao ano. Importante ficarmos atentos também aos indicadores de inflação, nacionais e internacionais, assim como impossíveis resoluções para os conflitos geopolíticos, o que pode despressurizar os mercados. Nas nossas carteiras, realizamos uma alteração visando aproveitar uma oportunidade diante da abertura da curva de juros que comentamos no início do vídeo. Aumentamos a exposição na classe de indexados à inflação, reduzindo igual percentual da classe de pós-fixados. Essa classe de ativos está relacionada aos títulos que pagam uma remuneração pré-fixada mais o IPCA. Ah, lembra que falamos que a curva de juros abriu? Então, isso se refletiu nas taxas desses títulos, que estão pagando uma melhor remuneração. Então, é bom garantir uma participação maior deles na sua carteira, para capturar ganhos futuros. Na tela, está um resumo das nossas sugestões. E aqui na descrição, você acessa o Investalk, onde está o relatório completo, que sugere todos os ativos para cada perfil de investidor. Lá, você encontra também outras recomendações, como de fundos imobiliários, ações e relatórios completos sobre diferentes companhias. É isso, pessoal. Essas foram as nossas análises para maio. Obrigado pela companhia e, já que você ficou comigo até aqui, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal do BB e continue acompanhando a gente no Investalk. Um abraço e até a próxima.